A deputada Poliana Gama participou nesta terça-feira do Seminário Internacional de Formação Docente realizado no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. Foram convidados, além de professores e estudantes, reitores do Brasil e do exterior, além da sociedade civil organizada, como o Movimento Todos pela Educação. Houve um consenso de que não basta um discurso de que a educação é prioridade, é preciso que ela seja o eixo de desenvolvimento do país. Depois da reunião, Poliana Gama falou sobre os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, aplicados a alunos a partir de 15 anos. Entre os 70 países, o Brasil ficou nos últimos lugares, 63º em Ciências, 59º em Leitura e 66º em Matemática. É um demonstrativo do quanto que nós precisamos deixar o discurso de que a educação é importante para fazer, de fato, da educação o eixo central do desenvolvimento que pretendemos. Então, isso se faz com atitudes, com ações. A começar por reconhecer e valorizar a carreira docente, valorizar o professor. Nós estamos, hoje, por exemplo, durante o seminário internacional que nós estamos tendo aqui na Câmara dos Deputados, várias foram as falas no sentido de que nós temos, por grande desafio, ter professores, porque já estamos tendo falta de professores. Agora, como que vamos ter professores se quando nós perguntamos para os alunos de ensino médio quem quer ser professor, o mínimo se mostra com vontade de seguir a carreira docente. Isso revela para a gente que temos que dar à carreira também um status social de devida valorização, uma condição salarial melhor para que ela se torne atrativa. e para que mais e mais pessoas, como as pessoas dizem, as melhores cabeças do Brasil queiram também contribuir com a educação do nosso país, optando pela profissão docente.